A Comissão de Esporte e Lazer da Alerje realizou audiência pública para discutir a proibição de entrada da torcida no estádio de São Januário, Casa do Vasco. A medida foi tomada depois dos episódios de violência durante e após a partida contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, no dia 22 de junho. A deputada Marta Rocha pediu a realização do encontro, que contou com a participação de parlamentares, representantes do clube, moradores da região, Secretaria Municipal do Trabalho, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Suderge e da Justiça Desportiva. Ficou decidido que o relatório da comissão será enviado ao Ministério Público e à Procuradoria Geral de Justiça. Uma outra reunião será agendada com o procurador-chefe, Luciano Matos, para discutir o termo de ajustamento de conduta que será assinado pelo Vasco. Houve uma decisão que para mim era preconceituosa, de falar que tem uma comunidade perto ali que teve disparo de arma de fogo e isso causa risco. Então o que a gente vai fazer? O Maracanã, quando tem jogo, tem esses problemas. Mas vamos fechar o Maracanã, chegando a final de Libertadores, para dizer que não tem condições, vai fechar o Engenhão? Então nós não vamos ter estádio de futebol no Rio de Janeiro funcionando em lugar nenhum, que em todo lugar tem comunidade. O Vasco hoje, Demócio, cumpriu o TAC, ele vem cumprir o TAC, as determinações, tudo o que foi pedido foi cumprido. Então o Demócio, porque aqui tem plenas condições de ter jogo, isso não é? Se tem uma questão de insegurança vinculada ao exercício de uma atividade esportiva, há plenamente oportunidade de você tratar isso dentro dessa casa legislativa. E o que a gente pondera é que essa decisão, ela fere ao direito constitucional do esporte e do lazer e, por outro lado, ela atinge, impacta diretamente a comunidade da barreira do Vasco. A presidente do Tribunal de Justiça Desportiva defendeu que o caso só deve ser tratado no âmbito esportivo, em respeito à Constituição Federal. Na verdade, a gente tem que destacar as competências, né? A Justiça Desportiva, ela julga disciplina e competição. Então, no nosso entender, não cabe ao judiciário decidir sobre o fechamento de um estádio, né? Claro que o judiciário, ele tem um compromisso com a segurança pública, etc., mas isso compete à Justiça Desportiva, que já decidiu sobre o caso. Então, independentemente do campeonato, independentemente do clube, o que a gente leva de fala para o sistema é que a Justiça Desportiva tem que ser respeitada nas suas decisões, até porque ela foi criada por um comando constitucional. Durante a reunião, foram divulgados dados da Secretaria de Trabalho e Renda do município do Rio de Janeiro. Cerca de 18 mil moradores foram afetados, o que causou uma queda da receita em torno de 60% dos comerciantes. 92,8% das pessoas cadastradas na região em busca de emprego possuem renda familiar de até dois salários mínimos. Em dias de jogos, são contratados até 300 trabalhadores diaristas. 250 são vendedores autônomos credenciados. E a receita dessas pessoas, nos arredores do estádio, pode chegar a 8 mil reais durante o evento. Moradores da região já sentem o impacto do fechamento do estádio. O prejuízo que tem levado a todos, eu posso falar que é prejuízo de uma família ficar totalmente desempregada, destriturada. Porque eu digo que o torcedor, quando vai para lá, vai desde o café da manhã até o final do jogo. Porque acaba o jogo, eles continuam lá. Eu digo que, assim, hoje nós estamos sofrendo na pele o que é um desemprego. Nós estamos sofrendo, assim, pelos comércios grandes, que são churrascaria, restaurante, né? Aquela vendedora de churrasquinho e da batata frita. Então, eu falo assim, que hoje, hoje, se você procurar, você vai falar assim, tem pessoa desempregada, tem pessoas com aluguéis atrasados e sem aquele remédio básico. Porque tem idosos também que vendem a cerveja, a água, o refrigerante, até para a sua compra de remédio. Hoje, século XXI, nós temos esse discurso de que tem uma área de comunidade perigosa, que se houve em tiros, que pessoas bebem. Isso é um absurdo, isso é uma falácia e o Vasco da Gama nunca vai compactuar com isso e vai lutar para que essas injustiças sejam sanadas o mais rápido possível. É um impacto financeiro, um impacto social, né? Porque o Vasco, ele promove eventos sociais que ajudam a própria comunidade. Como é que a gente quer cobrar que o jovem da comunidade não se envolva com coisa errada, se aquilo que leva o impacto social, o projeto social para ele, você fecha. Então, já começa por aí. E o impacto financeiro, a gente já fala isso aqui. Nós viemos de anos atrás, a pandemia acabou lá atrás. Até hoje, as pessoas de baixa renda, que têm uma condição financeira mais abaixo, elas sofrem esse impacto ainda. Imagina agora com o fechamento, com aqueles bares ali no entorno, que tudo vive desse aí, o próprio ambulante. Os representantes das Polícias Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros disseram que não há nada que impeça para que o Vasco volte a receber torcida no estádio e a segurança será garantida para todos.